oi dia oi sol oi quantinhas oi casinha a que dia bonito para ser feliz Que belo dia para tomar um banho Pronto, banho tomado Oi menina Posso brincar com você? Tá maluca garota? Tu acha mesmo que eu vou brincar com uma fedorenta? Fedorenta? Eu? Olha, fique sabendo, eu sou pobre, mas eu sou limpinha E olha só para sua informação Eu acabei de tomar banho Só se for banho de cebola podre Garota chata Agora eu que não quero brincar com você Que casinha legal, de papelão Nossa, tem janelinha E tem portinha Que irado O que? Mais um requinho para me perturbar? Epa, epa, para aí O que você está fazendo aqui? Oi, eu sou o Luiz É, eu achei essa casinha aqui Eu achei muito legal Eu já vou ligar para o meu pai Para ele vir me ajudar a pegar Para levar para a minha casa Ei garoto, tá doidão, não é? Eu não, por quê? Porque essa casa é minha E você não pode levar ela não Não é não Se ela fosse sua Estaria na sua casa E não aqui na rua Tu não está doidão, não Tu está eleso Essa casa é minha É onde eu moro Onde eu me protejo do frio Da chuva Onde eu durmo Nossa, mas você é muito corajosa mesmo Você mora aqui na rua Sozinha Eu sou corajosa mesmo É, deu para perceber que você é corajosa Mas como é o seu nome? Meu nome é Lala Lala, eu tenho uma bola aqui Que tal a gente jogar um pouco de futebol? É claro Ai, Lala, já está tarde Eu preciso ir embora Ai, que pena Você é um riquinho legal Ai, você também é legal Mas amanhã eu volto, tá bom? Tchau Ai, tchau Ai, que fome É melhor eu dormir Aí eu esqueço a fome E quando eu acordar O Luís já vai estar aqui para brincar Ai, deixa eu ver Nossa Não deve ser fácil morar na rua Preciso ajudar a Lala Ô mãe Tu já pensou se eu tivesse uma irmã? E no caso você é uma filha? Não inventa, Luís Só você já me sai caro demais Ai, não consigo parar de pensar num jeito de ajudar a Lala Tive uma ideia Tive uma ideia Ô mãe Como hoje é sábado Eu vou brincar no parquinho, tá? Tá bom Mas cuidado, hein? Tchau, mãe Tchau Ai, mas eu tô com muita fome Eu dormi com fome E acordei com mais fome ainda Eu comeria até um elefante Oi Lala Olha o que eu trouxe pra você Obrigado, Luís Além de você ser super legal Ainda é adivinho Adivinho? É Você adivinhou que eu tava morrendo de fome E aí, Lala, tava gostoso? Tava maravilhoso Então vamos brincar? Vamos, Lala, eu trouxe a bola Tá bom, então Mas onde eu deixo isso? Deixa na sua casinha Tá bom Vamos lá Vamos, vamos Ê, Luís Por que tu tá brincando com essa fedorenta? Pathy, não chama ela de fedorenta Fedorenta, fedorenta, fedorenta Pronto, chamei Você é muito chata, sabia? O Luís é meu amigo Só meu, tá? Agora ele é meu amigo também Ah, queridinha Mas não é mesmo Ei, parem com isso Parem com isso agora Foi essa daí que começou Ô Luís, se você não vier brincar comigo agora O que que tem? É, o que que tem? Eu vou contar pra sua mãe Que você tá brincando com essa fedorenta Fedorenta? Não me chama assim, sua metida Devolve a bola do Luís Só porque você quer, né, queridinha? Ai, tá bom, Pathy Eu vou com você Luís, você volta pra gente brincar? Eu não tenho família Eu não tenho amigos Nem quando eu tinha o Luís Aquela chata levou ele Agora só eu E você, minha casinha Luís? Lá lá Luís? 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 Achava que tinha ouvido a voz do Luís Acho que tô sonhando Quer saber? Eu vou catar umas latinhas pra vender E poder comprar comida Peguei bastante, hein? Oi Luís, eu não acredito Posso te dar um abraço? É claro Nossa Luís, que surpresa legal Eu pensei que nunca mais ia te ver E o que você tá fazendo, Lá lá? Eu tô catando latinhas E pra quê? Pra me alimentar Quer dizer que você come latinhas? Não, seu Lézio Eu vou vender E com o dinheiro Eu vou comprar meu alimento Ah, tá Entendi Lá lá Olha só o que eu trouxe pra gente brincar Nossa Que top, Luís Posso ir primeiro? Claro, claro Acho que vai chover É melhor ir pra casa Se eu pegar a chuva Minha mãe me mata Eu até gosto de chuva Só que a minha casinha Não é a prova d'água E depois da chuva Vem o frio Ah, Lá lá Às vezes o frio é legal Só que Quando tá frio Você fica na sua coberta quentinha É, fico E é bem gostoso Só que eu não tenho coberta Aí eu passo frio Lá lá Quer dizer que você não tem cobertor? É isso mesmo Ah, peraí É meu pai Tá bom, já tô indo Lá lá, eu preciso ir Tchauzinho Tá bom Mas amanhã você volta, né? Acho que sim Tchau Chuva, chuvinha Não molhe a minha casinha Ai Que vento frio Acho melhor eu entrar Ai, que bom que o tempo melhorou Choveu tanto essa noite Será que a casinha da Lá lá resistiu a tanta chuva? Como será que a Lá lá tá... Quer saber? Eu vou descer pra falar com ela Onde você pensa que vai, Luiz? Eu vou na pracinha rapidinho, mãe Mas eu já volto E você já fez as tarefas da escola? Hum... Ainda não Mas eu já já vou fazer Eu já volto Então você não vai pra lugar nenhum Fora que daqui a pouco É hora de ir pra escola Vamos, pode entrar Mas mãe... Mais nada, Luiz Pode entrar Tá bom Ah não, tem vidro Tem nada aqui Agora só me resta procurar mais papelão Ô, garota O que você tá fazendo mexendo no lixo da minha casa? Desculpa Eu não vou bagunçar muito É que eu queria procurar mais papelão Pra me proteger do frio Porque essa noite O vento e a chuva Levou a minha casinha pra muito, muito longe E agora eu não sei onde ela está E agora eu não tenho onde morar Olha só Além de fedorenta É mentirosa Onde já se viu O vento leva a casa? Porque a minha casinha Pra essa informação É de papelão E ela pode muito bem voar por aí Se molhar Não a sua Que fica no chão Porque é de concreto Olha só Não me chama de fedorenta Nem de mentirosa Tá, garota? Tá, tá, tá Vaza que eu não te quero por aqui Eu sei muito bem o que você quer Você quer roubar meu amigo Luiz Ai, não precisa empurrar Eu já tava indo embora mesmo Garota doida Luiz Mãe A aula já acabou E eu já fiz os deveres Eu vou na pracinha e já volto Tá bom Se você já fez tudo, tá Pode ir Cadê a casinha da Lala? O que aconteceu? Ai, cadê a Lala? Cadê a Lala? 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 Oi, Lala Oi, Luiz Nossa, tem duas coisas estranhas aqui O que que é estranho? Primeiro Você tá triste E você sempre é alegre E segundo Cadê a sua casinha de papelão? É que a chuva e o vento levou a minha casinha E por isso eu tô triste E agora, Lala? Onde você vai morar? Eu vou ficar aqui pelas calçadas mesmo Até conseguir mais papelão Pra fazer uma nova casinha Tive uma ideia Vem comigo Pode entrar, Lala? Luiz? Quem é essa garota? Ah, mamãe Essa é a Lala Ela mora aqui embaixo Na pracinha Só que Como choveu muito essa noite Ventou muito também A casinha dela Onde ela morava Que era de papelão Ih, foi embora Então eu trouxe ela pra ficar aqui com a gente Pra ficar aqui com a gente, Luiz Ai, Luiz Luiz Quando seu pai chegar Eu vou falar com ele Ai, por favor Só hoje Só hoje Ai Tá Por hoje Tudo bem Podem entrar Lala Pode ir lá no quarto do Luiz Com ele Mas quando seu pai chegar Eu vou falar com ele Vamos lá Querida Você não devia ter permitido Que essa menina Viesse passar a noite aqui A gente não sabe Quem ela é Mas você queria Que eu fizesse o que, amor? É Eu acho que a gente vai ter que ligar Pro orfanato Pra pedir pra vir buscar Tá certo De manhã cedo Eu vou ligar pro orfanato Ai Pro orfanato não Pra lá eu volto nunca mais Ai, que banho bom Luiz Eu vou embora Muito obrigada por ter me ajudado Mas eu estou indo Vim embora? Como assim? Pra onde? Por quê? Pra onde? Eu não sei Só sei que eu preciso ir embora E agora O que que tá acontecendo Lá lá Não tô entendendo nada Ai, Luiz É que eu acabei de ouvir Os seus pais falando Que amanhã de manhã Eu vou ligar pro orfanato Vim me buscar Claro Como eu não pensei nisso antes Lá vai ser ótimo pra você Você vai ter um lugar pra morar Até uma família poder te adotar Ai Desde o começo Eu já saquei Que você não sabia de nada Da vida real Como assim, Lá lá? Eu não entendi Luiz É que eu já morei no orfanato E lá é horrível Sério, Lá lá? Mas por quê? Primeiro Porque os funcionários de lá Eram super ruins com a gente Horríveis os funcionários E segundo Tinha garotas horríveis lá Que sempre aprontavam várias coisas E botavam a culpa em mim E eu ficava sempre de castigo Num quarto escuro Sozinha Você tem culpa de nada Nossa, Lá lá Bom Então eu já sei o que nós vamos fazer O que é disso aí, Luiz? Lá lá Essa noite você dorme aqui Amanhã Antes dos meus pais acordarem Você vai embora E depois a gente pensa O que faz os outros dias Tá bom, Luiz Adorei seu plano Ai, mas agora Eu vou dormir Porque eu já tô bem cansada Boa noite Ah, que cansada Lá lá, Lá lá Oi, Luiz Levanta, Lá lá Vamos, você tem que ir embora Peraí, peraí, peraí Peraí Muito obrigada Agora é tchau Te vejo depois Tchau, tchau, tchau Bom dia, mãe Bom dia, meu filho Vamos dar um café? Chame a Lá lá Ih, a Lá lá foi embora A Lá lá foi embora? Mas pra onde ela foi? Hum, não sei Vai ver Ela tem algum parente Por aí, né Ela foi embora Hum, então Tomara que esteja Com algum parente mesmo Ela é muito criança Pra ficar sozinha Pela rua Pois é É, mas eu não vou tomar café não Eu vou pro quarto Ai Eu preciso achar um jeito De ajudar a Lá lá Mas o quê? Já sei Como eu não pensei nisso antes Claro Eu vou escrever uma carta Pro programa Panelão do Paulo Sim Aí ele vai escolher a carta dela E vai transformar a casinha dela No quadro Minha casa, minha casinha Pronto Agora é só imprimir Ah Tá perfeita Pronto Agora é só pôr no correio E esperar eles me ligarem Lá 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 Oi mãe Lá lá Você não imagina A ideia maravilhosa que eu tive O que foi? Eu acabei de chegar do correio Eu fui lá E levei uma carta Que eu escrevi Pro programa Panelão do Paulo Pra aquele quadro, sabe? Minha casa, minha casinha Eles vão escolher a sua carta Eu tenho certeza E eles vão construir uma casa Nova pra você Uma casa perfeita Top Vão mesmo Vão construir uma casa top Pra mim, Luiz Muito obrigada Lá lá A melhor parte É que a gente vai aparecer na televisão Sim, Luiz Você é famosa Ah, Lala Eu tive uma outra ideia Enquanto o programa não liga Você vai dormir lá na garagem de casa Eu vou sempre deixar pra você Comida e cobertor Mas Você tem que sair antes do meu pai acordar Pra ir pro trabalho Tá bom, Luiz Muito obrigada por ser meu amigo O que é aquilo? Tem mendigo dormindo na garagem dos pais do Luiz Ai, não se fazem mais com domínios fechados como antigamente Ai, ai, vou já lá enxotar Tinha que ser a fedorenta, né? O que é? O que foi? O que foi? O que é? Ah, só podia ser você Ah O que você anda fazendo dormindo na garagem do meu amigo Luiz, hein? O que eu ando fazendo dormindo, é? Eu durmo Sabor de piada, né? Nossa, super engraçada Só que não, né? Olha só, garota Com que autorização você anda dormindo aqui na garagem do meu amigo? Com a autorização do Luiz, né? E com a autorização dos pais dele também, não é? Olha, com a autorização dos pais dele Mais ou menos Mais ou menos quer dizer que não, né? Ah, pois eu vou já contar pra mãe do Luiz tudinho que você tá dormindo aqui Xiii, tenho que ir embora Ai, cadê meu celular? Cadê meu celular? Ai, cadê? Ah, tá aqui Um homem desconhecido Alô? Alô? É o Luiz? É sim Você sabe com quem você está falando? Pela voz Eu tenho certeza que é o Paulo Do programa Panelão do Paulo Garoto esperto Sou eu mesmo Eu sabia que vocês iam escolher minha carta E eu me ligar e ajudar a minha amiga Lala Então, preste atenção em tudo que eu vou te falar, ok? Para a gente fazer uma surpresa muito legal Para a sua amiguinha Lala Tá, combinado Pode deixar Tá, tchau Eu não acredito que eu falei com o Paulo Do programa Panelão do Paulo Ai, eu tô super ansioso Luiz! O que foi, mamãe? A Pathy acabou de me contar Que viu a Lala dormindo na nossa garagem Com a sua autorização Ah, é Não acredita na Pathy, mãe É, ela inventa coisas Sei Vou ficar de olho nessa garagem E se você estiver mentindo para mim A Luiz! Ufa Ainda bem que hoje a Lala vai receber a nova casinha dela Ah, então, mãe Olha aqui É... Então Eu tenho uma coisa para te contar Então É que a Lala e eu Fomos sorteados para participar do programa Panelão do Paulo Minha nossa senhora É claro que você vai Eu não ia perder De conhecer o Paulo ao vivo nunca Legal, mãe Mas olha só A Lala não pode saber de nada Até que a gente chegue lá Pode deixar Vou me arrumar Ai, minha nossa senhora da casinha de papelão Eu nem acredito que estão na TV Pois acredite, Lala Chegou o grande momento É a hora que você vai conhecer a sua casinha E o nosso quadro Minha casa, minha casinha Mas cadê a casinha? Já, já, Luiz Depois dos nossos comerciais Estaremos já com essa casinha fantástica Ai, não Essa fedoreta está na TV com o Luiz Ai, ela está famosa agora Só o que me faltava Loucura, loucura, gente Estamos de volta Aqui no nosso programa Com o Alala E o seu amigo Luiz Ai, eu estou ansiosa Quero ver minha nova casinha Ai, eu também Eu também Então é agora Vamos lá 3, 2, 1 Falando Minha casinha nova Ela está Minha casinha Ela é minha Maravilhosa Eu não acredito Eu quero agradecer a todos Que estão assistindo Pela minha casinha Maravilhosa Agradecer ao Luiz Principalmente Mandou a carta Ao panelão do Paulo Esse programa maravilhoso E para as amigas E também para os inimigos Ai, mas isso não vai ficar assim